marketing vende vendedor entrega essa é uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos das minhas palestras olha se você for pensar sobre o objetivo principal do marketing é um marketing clássico ele tem como objetivo básico o seguinte fazer com que os seus produtos sejam conhecidos apreciados e comprados esse é o objetivo do marketing o vendedor a realização da venda ela está numa esfera menor e você não pode colocar toda a responsabilidade da venda no seu vendedor porque primeiro você sobrecarrega o cara você vai deixar o cara sobrecarregado com muita responsabilidade para gerar faturamento para o seu negócio isso é uma pressão que nem todo mundo aguenta por outro lado existe aí também um outro risco que é o seguinte você vai transformar o seu vendedor um super herói que aguenta tudo que eu quero que aguenta uma pressão dessa de ser o único responsável pela venda do negócio ele começa a crescer como como profissional e começa a crescer a carteira de clientes e o relacionamento do teu cliente passa a ser não contigo mas sim com o teu vendedor é ali onde ele vai criar uma cola de relacionamento que eu falo muito nisso que a confiança não é james hunt citando novamente aqui a frase do james hunt que tem muito a ver com esse com esse conteúdo quando tem um vendedor cria essa cola de relacionamento com a tua carteira de clientes a carteira deixa de ser tua e passa a ser do teu vendedor se esse cara vai embora ele leva todo mundo com ele então é importante que você tenha em mente que a confiança do teu cliente tem que ser em você no seu negócio na sua marca pra que quando você precise substituir ou por alguma razão é você precise substituir alguém na tua equipe isto não afeta o teu relacionamento com o teu cliente mantenha o foco no desenvolvimento da sua marca mantenha o foco em criar um vínculo do teu cliente com a tua marca com o teu serviço com o teu jeito com o teu estilo contigo a cultura que você tem dentro da sua empresa é assim que você consegue fidelizar o cliente a você a sua marca e não ao cara que está lá na ponta entregando aquilo que você vende por isso tenha em mente que marketing é que vende o marketing sim é que tem que ser o responsável pela venda o cliente quando chega na tua loja ele tem que estar sensibilizado já pelo teu marketing pela tua mensagem pela tua proposta de valor por aquilo que você coloca como solução para o teu cliente ele tem que chegar já sensibilizado para isso o teu vendedor é o cara que vai entregar que vai receber aquele cliente e vai ter aquele contato mais direto com o teu cliente mas o cliente tem que ser seu não do seu vendedor por hoje era isso muito obrigado um grande abraço espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou compartilhe aí com mais alguém que você acha que vai gostar de assistir também se inscreve no canal aperta o sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade e até a próxima só